O neurocirurgião Adão Crespo Gonçalves, que faltou a um plantão no Hospital do Rio, é investigado também por receber sem trabalhar. Na noite de Natal, a menina Adriele ficou oito horas com uma bala alojada na cabeça por causa da ausência do médico. E em Niterói, na região metropolitana do Rio, um hospital de campanha foi montado para não deixar crianças sem atendimento. A tenda montada no estacionamento do Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho, em Niterói, na região metropolitana do Rio, é semelhante às estruturas erguidas em guerras. Aqui, a batalha é para não deixar crianças sem atendimento. Há um ano e dois meses, a unidade pediátrica que funcionava no hospital foi fechada pela vigilância sanitária. Só na semana passada, o hospital de campanha foi montado e, nos próximos quatro meses, a pediatria vai funcionar na tenda. Cerca de 1.100 consultas já foram realizadas. Luísa, de oito anos, que sofre de bronquite, é uma das pacientes. Tinha fechado, tinha que ir para outro lugar, mas agora está super rápido. Essa não é a primeira vez que um hospital de campanha é montado no Rio. Em 2005, durante uma intervenção federal, as Forças Armadas instalaram postos de atendimento próximos de hospitais municipais. As falhas no setor de saúde provocam casos, como o da menina Adriele Vieira, que morreu depois de ser atingida na cabeça por uma bala perdida. Ela teve que esperar oito horas para ser atendida, porque o médico Adão Crespo Gonçalves faltou ao plantão no Hospital Municipal Salgado Filho, na véspera de Natal. Ele alega que tinha avisado que faltaria. Adão foi indiciado por omissão de socorro e agora é investigado se cometeu crime contra a administração pública, porque recebia sem trabalhar. Segundo o Código de Ética do Conselho Federal de Medicina, a falta em um plantão só pode ser justificada caso aconteça um fato grave considerado imediato, como, por exemplo, um acidente a caminho do trabalho. E mesmo assim, o posto não pode ficar descoberto, porque o plantonista anterior só é autorizado a deixar a unidade de saúde depois que um outro especialista for convocado e chegar ao local. O Conselho prevê ainda punições a um médico faltoso. Será julgado e se ele for considerado culpado, ele será apenado nas penas previstas na lei dos conselhos. E podem chegar até a cassação do exercício profissional. A polícia quer saber também por que a Adriele não foi encaminhada para outra emergência. Um funcionário do hospital prestou o depoimento e disse que pediu a transferência da menina.